Minha sentimento é para a mulher formosa Minha paixão é para quem que mereceu O olhar é de minha sorriso Dinamiza o pavor, entrega do meu coração Minha sentimento é para a mulher formosa Minha paixão é para quem que mereceu O olhar é de minha sorriso Dinamiza o pavor, entrega do meu coração Sembo nesse mundo, que eu quero ficar linda a sofrer Sembo nesse mundo, para o sol que a miste brilha Sembo nesse mundo, minha vida é um torneio final Dinamiza o pavor, entrega do meu coração Sembo nesse mundo, que eu quero ficar linda a sofrer Sembo nesse mundo, para o sol que a miste brilha Sembo nesse mundo, minha vida é um torneio final Dinamiza o pavor, minha vida é um torneio final Se vai ficar linda a sofrer, dinamiza o pavor Se vai ficar linda a sofrer, dinamiza o pavor demons, pa saber, musta feliz Tá vivendo-es muro Se vai ficar linda a sofrer, deixa-me sofrer Nem se interner, pa longe de mim Mãe amor, é consolar-te na Passa bem, mostra feliz, vai viver no mundo Mãe amor, é consolar-te na Passa bem, mostra feliz, vai viver no mundo Mãe amor, é consolar-te na Passa bem, mostra feliz, vai viver no mundo Mãe amor, é consolar-te na Passa bem, mostra feliz, vai viver no mundo Mãe amor, é consolar-te na Passa bem, mostra feliz, vai viver no mundo Mãe amor, é consolar-te na Passa bem, mostra feliz, vai viver no mundo Mãe amor, é consolar-te na Passa bem, mostra feliz, vai viver no mundo Mãe amor, é consolar-te na Passa bem, mostra feliz, vai viver no mundo Mãe amor, é consolar-te na Passa bem, mostra feliz, vai viver no mundo Passa bem, mostra feliz, vai viver no mundo